Depois de prometer que jamais entraria para a política, Sérgio Moro entrou para a política. É óbvio que ele já tem atuado politicamente há algum tempo, mas só agora ele saiu do armário. Desde antes do segundo turno, o ex-juiz já sabia que seria ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Mas ainda não se sabe a relação disso com os vazamentos que influenciaram as eleições. Provavelmente nenhuma. Essa notícia não veio sozinha. Ela veio num combo mais maléfico para a saúde do que o número 4 do McDonald's. Além de ministro, Sérgio Moro já é pré-candidato à presidência apoiado por Bolsonaro na Copa do Catar de 2022. Lembrando que a última vez que um juiz assumiu um cargo fora do judiciário, a gente teve que aturar os comentários do Arnaldo por sete copas. Enquanto isso, o futuro governador do Rio já prometeu combater o crime organizado com snipers, que em suas palavras vão mirar na cabecinha e... Há coisas que existem há muito tempo, mas precisam ser oficializadas. Foi assim com o Sérgio Moro político e está sendo assim agora com a pena de morte no Rio. Mas vale lembrar que as únicas pessoas que estão em risco são as portadoras de fuzis, ou guarda-chuvas, ou... Isso, claro, se o sniper estiver de bom humor e ou com o décimo terceiro em dia. Se bem que o décimo terceiro nem vai existir, então o sniper vai estar de mau humor de qualquer jeito, mas isso não vem ao caso. O que será que passa na cabecinha do Witzel? O trailer de um filme da Temperatura Máxima? Ou o gameplay do GTA, jogado por um garoto de 14 anos, que atira inconsequentemente nas pessoas? Muitas famílias serão destruídas nesse processo, mas a gente pode ficar tranquilo, porque vem aí o Ministério da Família, mas um ministério criado para destruir outros. O pai da ideia é José Maria Eymael, que teve 0,0% dos votos válidos, mas que deixou de legado para a gente, além de um jingle pegajoso, o ministério que vai extinguir o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério dos Direitos Humanos. Uma das principais funções do Ministério da Família será fazer o Brasil passar vergonha, e, é claro, fiscalizar o cu alheio. Até porque o Magno Malta adora fazer isso. Ele até criou uma consulta no Senado para questionar a União Homoafetiva. Dessa forma, Magno Malta quer competir com Witzel pelo prêmio de funcionário do mês do apocalipse. Se bem que esse prêmio muito provavelmente vai ser mesmo do ex-superjuiz que jamais entraria para a política Sérgio Moro.